Quando o sonho é o sol, o sonho é o horizonte, banca-lhe parola Se não sou que não cê lute e luna instância quando manca o sol Se não ci sei tu com me, com me Sua finestra mostra tudo o meu cuore que hai aceso Chiudi dentro me a luce que hai encontrado per strada Time to say goodbye Barri que não vai Venuto e metuto con te Adesso sim, vivrô con te Portirão, se não vi per morir Que eu sou Mas não me desistam mais Com te, eu vivrô com te Portirão, se não vi per morir Que eu sou Mas não me desistam mais Com te, eu vivrô com te Portirão Eu vivrô com te Eu vivrô com te Eu vivrô com te